Santos movimenta vários pontos da cidade. E ontem à noite, a calçada do Cine Rocks ganhou mais uma estrela, a do ator santista Ney Latorraca, um dos homenageados do festival. 45 anos de carreira do Ney, com 75 anos do Rocks. Estava demorando para o Ney vir inaugurar essa estrela, eu tentei algumas vezes, não deu. E agora eu acho que deu a data certa, calhou as duas datas. Homem com mais de 50 novelas, minisséries, televisão, muito teatro, cultuado, um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira aqui no exterior. Sua majestade, Ney Latorraca, no espaço mais nobre da cidade, brilhando eternamente. As crianças do GAPA, grupo de apoio à prevenção à AIDS, também prestaram sua homenagem e aproveitaram a presença do ator para agradecer o apoio dele à instituição. Não adianta você receber homenagens, prêmios, tapetes vermelhos, placas, se você não tem uma coisa que você use o teu prestígio para colocar a favor de uma causa, né? O Cine Rock se serve de quartel general para o Festival Curta Santos, que está em sua sétima edição. Este ano, mais de 200 filmes serão exibidos. 50 deles participam das mostras competitivas. O Curta, o conflito é um só. Ele está inserido ali naquela historinha. Os personagens têm que ser brevemente resolvidos. A primeira vantagem é essa. Quando é chato, passa rápido, que nem injeção. Entendeu? Segundo, eu acho que para quem está começando, é um grande exercício de experimentação de linguagem. Eu espero que o Rock esteja aberto ainda para exibir longas metragens desse pessoal que está fazendo Curta hoje.